Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nesse vídeo vamos fazer, ó, o que temos aqui. Lembra daquele miojo que fomos comprar lá no centro de São Paulo? Eu comprei aquele arroz, né, que é uma massinha, ó, esse cake, esse é o nome. E também comprei esse miojo aqui, né, que só pela imagem eu comprei ele. Tipo, eu comi com os olhos esse miojo aqui, ó. Olha só que bonito ele, ele é muito bonito. Ele é um hot chicken flavor ramen, vocês sabem, né, hot significa picante. Não, é que assim, a gente acha que hot, né, significa quente, mas quem é da Bahia sabe que hot também serve pra pimenta, né, é um negócio bem apimentado. Então hot significa apimentado. Chicken é galinha, né, só resta saber se realmente tem sabor de galinha, porque picante ele é sabor de galinha. Gente, esse negócio coreano, né, esse miojo coreano, ele só tem um sabor, picante. O resto, você, sei lá, cria na sua cabeça. Naquele dia que eu fui lá, né, a minha meta era achar o jajammeion. Esse é o nome do miojo, gente. É um miojo feito de feijão preto, parece. Só sei que ele é muito bonito, parece ser muito gostoso. Mas eu não achei. Eu vou voltar lá depois. Não vou levar a carteira, não. Não vou levar a carteira quando eu perdi de novo. Vou botar lá depois pra procurar esse jajammeion, pra gente trazer aqui, pra gente provar. Eu quero. Eu, agora, não sei. Só vou cegar depois que eu achei aquele negócio. Agora, agora, vamos fazer um tour pelo, ó, tour pelo meu miojo. Aqui, ó, ele vem nessa embalagem, gente, embalagem, tipo, essa embalagem oriental asiática são muito bonita. Olha só, preta com vermelho, tal, não sei o que. É, tá meio saturada a foto, né, tipo, ó. Tá bem saturada, botou um efeitinho aqui. Mas tá bonito, isso que importa, menino. Aqui, a gente pode ver tudo em coreano. Pra não vir ninguém aí falando o que eu comprei no mercado, tô falando que é mentira. É coreano mesmo, ó. Ele veio, ó, na Coreia do Sul, né. Não, às vezes pode vir da China. Sabe o que o iPhone americano mais vem da China? O iPhone, o Samsung, eu não sei, mas o iPhone vem da China. Sério. Uma vez, eu tinha um professor, né, ele era super metido. Ele era tão metido, mas tão metido que tudo que ele tinha, ele falava que era importado, né. Ah, fui pra tal lugar e comprei. Aí ele tinha uma paleta, né, de lápis muito bonita. Você olhava aquele negócio, você ficava encantada. De tão bonita que era aquele negócio. Aí a gente perguntou, ó, professor, comprou algo desse negócio aí? Ele falou, né, comprei lá em, é, esqueci o nome do lugar, acho que é Bélgica ou era Berlim. É um lugar de Europa aí. Ele falou, comprei, sou o que, sou o que, sou o que, sou o que, sou o que. Aí, né, a gente, eu como sou CSI, se tem negócio que eu sou é CSI. Eu procuro tudo, eu adoro investigar tudo. Eu olhei assim atrás, né, pra ver, tá, porque eu gosto de ver assim, diante de minhas cores e tal. Aí tinha lá escrito, feito em barueri. Eu que não sou nada fofoqueiro, né, falei pra sala inteira, falei, gente, ó, feito em barueri. Só sei que a sala toda ficou zoando o professor, falando, professor, existe barueri na Europa? Aí ele falou, não, gente, é, é europeu, mas foi feito em barueri. Ele é importado, né, é, barueri é de distribuidora. É assim que você pega alguém na mentira, gente. Olha atrás, se tiver feito, ó, barueri, não foi importado, não. Ah, distribuidora, mentira, não foi nada distribuído. Foi comprado, foi no barueri, é a pessoa que tá mentindo. Consegui! Gente, esse miojo, ó, ele vem e dá pra ver aqui as bolinhas de que, tipo, ele foi frito. Cozinharam ele, ou não, e fritaram, tá completamente. Será que todos os miojos são assim? Bom, a próxima coisa que vem aqui, ó, vem dois. Vem isso daqui, que eu acho que é uns matinhos que eles botam, né, tipo, umas verduras, né, evas, sei lá. E do lado tem esse molho, esse aqui que é um, ó, esse molho aqui, eu gosto dele, mas ele deveria ser menos apimentado. Sério, porque isso que destrói o miojo, ele é muito apimentado. Aliás, será que existe um miojo coreano que não seja apimentado? Será que existe? Gente, eu nunca vi, todos são apimentados. Então bora começar, ó, vamos fazer, é, deixa eu ver, igual que tá aqui. E pelo que eu tô vendo aqui, né, tipo, não tem nenhuma receita, eu vou tentar copiar só olhando. Aqui tem, ó, alho poró, pimentão e galinha, tipo, os três. Eu vou usar, né, então aqui eu vou usar alho poró, pimentão e galinha pra gente fazer, né. Vou começar botando, deixa eu ligar, vou botar um pouquinho de óleo, porque não tem molho, eu não vou usar um molho além desse aqui. Tipo, vai ser o, gente, olha que lindo esse negócio aqui, ó, esse prato. Foi minha mãe que me deu, ó, que bonito, né, ele é transparente, mas tem um monte de flow. Que ela vai mexer, hoje eu vou usar a espátula, porque minhas fãs ficam tudo agoniadas quando eu vejo usando o garfo pra mexer aqui, né, porque isso aqui, ele é antiaderente, então não pode mexer com outra coisa além desse daqui, ó. Enfim, bora dar só uma pitadinha aqui, eu sempre esqueço de pegar a salva da panela. Essa panela, gente, eu vou te comprar outra, mais funda, porque é impossível. Ela fica muda, mas aqui que tem essa galinha, sabe, pra nada, fica pura, suíça, farinha, sei lá, sei lá, sei lá. Pronto, agora o próximo passo é a gente fazer o macarrão. Macarrão, né, só botando água e pronto, então eu vou mostrar. Aqui, gente, o macarrão, ele tá pronto. Eu tivesse mostrado que, sabe aquele matinho que vem aqui, aquelas verdurinhas? É pra você botar junto com a água. Na verdade, é gergelim com alga, nem verdura é. Então bora botar aqui, ó, macarrão. E agora o molho, gente, eu tô com medo desse molho. Eu vou botar tudo, que... Eu tô com medo que isso aqui seja muito picante, sabe, muito picante. Tomara que não seja. Bora misturar tudo. Gente, ó, ainda bem que é pouquinho, ó. Ainda bem que é pouquinho macarrão. Vai aqui, gente, como ficou. Fica bonito, né, tipo, pelo menos isso, esse miojo, ele é bonito, pelo menos. Você tem que ser muito masoquista pra comer esse negócio, gente, porque ele é muito apimentado. E aí, bora ver se isso aqui é bom. Ele é apimentado. Ele é apimentado. Mas... Não é tanto assim, não. Não, ele é muito apimentado, mas eu achei que fosse mais. Gente, o segredo é não deixar chegar na garganta. Você comer, morder, engolir, quando tiver na sua boca. Se você ficar comendo e chegar na garganta, fica queimando tudo. Mas, ó, até que tá tomando pra comer. Por enquanto. Mas, ele começa, o negócio, começa muito gostoso. E depois ele vai ficando ruim, super apimentado. Hum, hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Ó, é que assim, não dá pra você comer, tipo, devagar, sabe? Vou comer o miojo agora. Não. Só consegue comer se for rápido. Vou tentar comer devagar, ó. Já tá acabando. Eu tô indo toda hora no beiro beber água, tá? Eu não tô indo cuspir, não. Porque é uma delícia. É muito gostoso. O problema é que ele fica extremamente apimentado depois que você começa a comer. Hum, hum. Ele é uma delícia. Incrível que pareça. Esse aqui tá com gosto de... Tá com gosto de frango. Mas, se vai comendo, a sua boca começa a ver. Eu não consigo sentir minha boca. Seria bom botar um pince agora, né? Tipo, a boca tá dormindo. Não, é. Eu fico pensando. Será que as pessoas comem isso daqui? Tipo, sei lá, tô comendo um biscoito. Por quê? Eu não sei. Eu não sei. É muito difícil. E esse nem é o mais apimentado. Tem outro aí que eu não sei qual é. Eu acho que é um... Eu comprei uma vez, né? Pra ver aqui. Gente, aquele ali é impossível você comer. Você come, bota na boca. Em seguida você cospe ou então você fica com a boca doente, doendo. Não é dormente, é doendo por um tempão. Você não consegue sentir sabor de nada. Só de pimenta te comendo todo assim. Queimando sua boca. É impossível. Esse daqui até que deu, né? Você viu? Vai comendo rápido assim. Você consegue... Mas bom, gente, foi esse o nosso vídeo. Continua a nossa busca pelo miojo preto de feijão. Não achamos... Agora não foi agora. Mas quem sabe a gente acha se a gente querer. Tipo... Não, não tem como achar sem querer. Não, não tem como achar sem querer. Você acha dinheiro sem querer. Sabe quando você acha dinheiro ou moedinha? Você não quer achar. E é isso que gostou do vídeo. Não esquece de dar curtida, se inscrever no canal. E amanhã eu tô aqui de novo com vocês no próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.